...de diversidade, livros publicados, vou citar dois, o Biogeografia, recentemente, e o Diálogos em Geografia Física. Adriano, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Diálogos online em tempos de Covid-19. A fala é sua. Oi? A fala é sua, fique à vontade. Obrigado, Charley. Eu quero agradecer essa oportunidade que o PET está dando a todo mundo no Brasil, de nós conseguirmos aproximar um pouco a nossa reflexão, a nossa troca de ideias. Eu confesso que eu dizia esses dias para ti que eu acho que tudo aquilo que inventam depois que a gente tem 30 anos nunca é muito natural para a gente. Então, essa tecnologia ainda, para mim, é uma coisa um pouco estranha. A gente que foi formado no século passado e se acostumou muito a olhar no olho do aluno, a comunicar com o público a partir da experiência presencial. Essa experiência virtual tem uma série de vantagens, não há dúvida nenhuma, mas ela é estranha. Quando eu penso que estou falando aqui para quase 170 pessoas e não estou enxergando ninguém, é muito louco. Mas são essas coisas que o mundo nos coloca e, bom, eu acho que é um momento interessante da gente fazer algumas reflexões. E aí o que eu propus para a gente conversar hoje é um pouco dessa ideia da biogeografia no antropoceno e onde é que a pandemia do Covid-19 entra nisso tudo. Então, eu vou tentar ser um pouco linear nesse sentido, falar primeiro um pouco de biogeografia, depois um pouco de antropoceno e, por fim, situar um pouco essa pandemia que a gente está vivendo nesse processo todo. Bom, para quem não me conhece ainda, eu comecei a trabalhar com biogeografia em 1993, quando eu assumi a disciplina de biogeografia na UFSM. Só um pouquinho aqui, desculpem, o celular tocou. E aí é óbvio que durante anos, assim como todo mundo no Brasil, eu toquei a biogeografia a partir da herança mais positivista, naturalista, que a biogeografia herdou da virada do século XIX para o século XX. A biogeografia tem uma tradição naturalista, positivista, muito forte. E isso fez com que, basicamente, muitos biólogos dominassem o campo da biogeografia, inclusive assustando muitos geógrafos que nunca gostaram muito de trabalhar com a biogeografia porque achavam que não davam conta de taxonomia, de questões ecológicas que eram, em uma vertente muito mais biológica. A prova maior disso, se nós pensarmos, por exemplo, a partir dos anos 1950, no Brasil, foi muito forte a presença de um livro do Emanuel de Martoni, na verdade, era uma coleção do Emanuel de Martoni, que era tratado de geografia física, que foi lançado no início dos anos 1950, aqui no Brasil. E o volume 3 do Tratado de Geografia Física do Emanuel de Martoni, que era o volume dedicado à biogeografia, ele não foi escrito pelo Emanuel de Martoni, que era um geomorfólogo, e que entregou para o Chevalier, que era um botânico, e para o Coenot, que era um zoológico, para eles escreverem o livro de biogeografia, porque se tinha uma concepção de que a biogeografia era uma questão de naturalistas. Então, assim, a gente trabalhou durante muitos anos no Brasil, nesta perspectiva, e fazia com que a biogeografia, dentro do contexto da ciência geográfica, ela fosse meio um patinho feio, uma coisa assim de, como assim, a geografia é uma ciência social, estuda a produção do espaço pelos seres humanos, mas a biogeografia é o quê? Bom, a gente tem que ressaltar que uma das primeiras contribuições importantes para mudar essa concepção veio de um biogeógrafo canadense, na verdade, ele era formado em agronomia, que era o Pierre Danzenro. O Pierre Danzenro, ele foi professor na USP, na década de 40, ele trabalhou no Brasil entre 45 e 46, mais ou menos, e ele publicou um livro no início dos anos 50, chamado Biogeografia, uma perspectiva ecológica. E o Danzenro foi um dos primeiros caras que chamou atenção para o fato de que, na biogeografia, nós tínhamos que trazer alguns conceitos importantes da ecologia humana. Ou seja, nós tínhamos que pensar a biogeografia como um sistema de interação entre a natureza e a sociedade, e não apenas como uma ciência dedicada a mapear a dispersão das espécies, que, tradicionalmente, a biogeografia tinha essa perspectiva. Bom, eu acho que o Danzenro, ele não recebeu no Brasil a devida importância que ele teve. Acho que até hoje há uma... Se publicou várias coisas sobre ele, inclusive, mas acho que ainda há uma ausência sobre a importância da contribuição do Pierre Danzenro para a biogeografia. De qualquer forma, eu acho que vale esse destaque por eles serem os pioneiros nesse processo. Depois, na década de 70, nós tivemos uma contribuição extremamente importante, que foi do Ian Simon, Ian Gordon Simon, um biogeógrafo inglês, que publicou um livro que chegou até nós no Brasil pela versão castelhana dele, que era a biogeografia natural e cultural. Então, pela primeira vez, um biogeógrafo dedicava a metade do livro para aquilo que ele chamou de biogeografia cultural. Ou seja, as formas de expressão da intervenção humana sobre a natureza. especialmente no que se refere aos processos de domesticação de animais e plantas e toda a criação de ecossistemas artificiais que os seres humanos intensificaram no período pós-guerra, que é o período que hoje a gente começa a chamar de antropoceno, porque é o período de uma globalização do impacto humano sobre a natureza terrestre. Então, essa contribuição do Ian Simon foi e é até hoje extremamente importante. Eu até... Deixa eu ver... Eu acho que eu tenho aqui... Para os mais novos que não conheceram, esse é o livro... Esse é o livro... Dá para ver aí? Tá, né? Esse é o livro do Simon e a metade dele ele trata sobre a dinâmica dos ecossistemas naturais e a outra metade dele ele trata sobre os ecossistemas antropizados com a presença humana. Claro que, digamos, ainda é uma produção um tanto quanto dicotômica, né? A ponto de ele dividir realmente o livro ele bota, bom, parte 1 do livro, biogeografia natural, parte 2, biogeografia cultural, como se a biogeografia pudesse ser dividida realmente em gavetas tão diferentes. Mas, em considerando isso, década de 70, foi um baita avanço. Um baita avanço que a gente reconhece até hoje. Bom, a partir dos anos 80 começaram a aparecer algumas coisas poucas sobre a biogeografia cultural, mas eu acho que, assim, a grosso modo, foi quase um certo apagão e a biogeografia continuou, digamos assim, muito dominada por uma perspectiva naturalista. Aqui no Brasil mesmo, um dos primeiros manuais que apareceram de biogeografia, lá nos anos 70, 80, vem do professor Helmstropmeier, de Rio Claro, que foi uma tábua de salvação para muita gente, porque na época que a gente não tinha internet, na época em que não havia facilidade de trazer livros de um lugar para outro, quem conseguia acesso às obras do Tropemeier ou às obras traduzidas do Emanuel de Martoni, já era um sucesso absoluto para a gente trabalhar a biogeografia, né? Bom, eu estou fazendo essa introdução toda para situar o fato de que em 2012 o Francisco Mendonça me liga e diz que estava organizando uma coleção de livros textos de geografia pela oficina de textos, né? E que ele estava querendo alguém que escrevesse o livro de biogeografia dessa coleção, mas numa perspectiva que pudesse, de alguma forma, aproximar, né? A biogeografia das demandas que a geografia tem enquanto interpretação das paisagens, do espaço, né? Transformado pelo homem e tudo mais. E aí eu aceitei esse desafio, né? A minha insensatez de dizer sim a um projeto tão ambicioso e claro que a gente foi recolhendo um pouco daquilo que a gente já vinha escrevendo de muito tempo e tal, mas ainda assim foram quase quatro anos de trabalho duro para a gente conseguir chegar no livro texto que foi publicado depois em 2015 pela oficina de textos, né? Que é o livro que você já referiu aí, que é esse livro Biogeografia, Dinâmicas e Transformações da Natureza, né? Que é um livro que eu diria assim não é não é um livro que eu gostaria de ter escrito, ou seja, eu, a minha vontade já era para ter avançado bem mais do que eu consegui colocar nesse livro, mas ainda assim é um livro que se propõe a fazer um diálogo com a geografia, né? Da biogeografia com a geografia. E aí, nesse ponto, acho que nós começamos a abrir um outro canal de debate para que a própria geografia pudesse entender qual é a importância e o papel da biogeografia dentro da ciência geográfica, dentro da transformação do espaço. Bom, o que que eu entendo que é um movimento epistêmico que a biogeografia tem que fazer e está fazendo, esse ano mesmo nós tivemos, não sei se no meio de todo esse povo que está ouvindo aí está o nosso nosso amigo Ivan Matos lá da Bahia, se ele tiver, vai um abraço para ele aqui, o Ivan defendeu uma tese de doutorado brilhante esse ano sobre uma biogeografia decolonial, ou seja, efetivamente tentando costurar um diálogo entre os estudos decoloniais que vem aí da sociologia com a biogeografia, e isso é absolutamente louvável e importante para nós fazer avançar. O fato é que nós precisamos de qualquer maneira incorporar os seres humanos e os seres humanos em sociedade dentro dos ecossistemas naturais que a biogeografia sempre estudou e sempre pesquisou. Eu acho que esse é o grande desafio para nós pensarmos hoje uma chamada biogeografia antropocênica. Então, já não é mais nenhuma biogeografia cultural, porque não faz sentido essa perspectiva de oposição entre natural e cultural. Essas duas dimensões da vida se fundem dentro daquilo que hoje nós estamos chamando como um novo período geológico do antropoceno. Uma natureza híbrida, hibridizada pela cultura. E a biogeografia precisa fazer um esforço epistêmico e também, acima de tudo, metodológico para ela conseguir interpretar esta natureza híbrida que a gente trabalha hoje. Bom, nessa perspectiva, uma contribuição extremamente importante tem sido dada por um grupo de pesquisadores americanos e europeus que se juntaram dentro de um grupo de pesquisa chamado Antromes Working Group. Um grupo de trabalho sobre os antromas. E o que são os antromas? Os antromas são, na verdade, biomas antropogênicos. ou seja, os estudos deste grupo, que é um grupo liderado pelo Early Ellis, da Universidade de Cornell, eles trabalham numa perspectiva de escala ampla, planetária, e eles chegam à conclusão, a partir dos anos 2000, que basicamente 75% de todos os ecossistemas terrestres, portanto, da parte emersa do planeta, 75% já estão transformados pela ação humana. Ou seja, daquilo que nós costumamos chamar de ecossistemas primitivos, ecossistemas efetivamente conservados, teríamos algo como 15%, e o resto já apresenta algum grau de modificação pela ação humana. Então, veja, qual é o sentido de nós continuarmos trabalhando com conceitos, métodos, que vêm lá do início do século XX, e que ficam quase que numa perspectiva exclusiva de sonhar com o paraíso perdido, com a floresta intocada, e ficar defendendo um modelo de conservação para tentar resgatar o paraíso perdido, enquanto que nós olhamos para a maior parte desse planeta, que já está, e veja, quando eu falo que está transformada pela ação humana, não é necessariamente um sinônimo de degradado pela ação humana, ou seja, nós temos movimentos de produção ecossistêmica pelos seres humanos, em alguns casos, sim, de degradação, eu diria talvez até a maior parte dos casos, mas em muitos casos, movimentos interessantes de reconstituição de ambientes ecossistêmicos, que não têm a finalidade de restaurar o ecossistema primitivo, mas são efetivamente ecossistemas híbridos, por exemplo, agroecossistemas agroecológicos, que têm diversidade, que têm relações interespecíficas extremamente interessantes, que têm funcionalidades ecossistêmicas, mas que efetivamente está muito longe da ideia que movimentou os naturalistas do século XIX, do prístino, do primitivo, do wild. Então, a biogeografia antropocênica vai entrar exatamente nessa perspectiva de uma natureza que que já não é mais uma natureza digamos sem a presença do homem, mas ao mesmo tempo não é uma natureza morta, uma natureza desaparecida pela intervenção humana. Ela é uma natureza efetivamente hibridizada pela cultura humana. eu vou tentar compartilhar com vocês algumas imagens para ver se a gente vai tornando essa conversa um pouco mais leve. Vamos ver se a gente consegue aqui. Apareceu aí, Charley? Sim, apareceu. Tá, beleza. Primeira tela só para mostrar para vocês. Oi? Falou? Apareceu, sim. Tá. Essa primeira tela aqui é só para mostrar para vocês a enorme contribuição que o Pierre D'Anzenro fez a partir da sua obra e que, óbvio, ficou incompleta e, como eu disse antes, eu acho que ela mereceria uma reflexão mais atual sobre isso para a gente poder avançar no caminho, inclusive, de uma biogeografia antropocênica. Esse diagrama que o D'Anzenro coloca na sua obra, lá nos anos 50 ainda, ele vai aparecer o homem, o ser humano, iniciando do seu processo psíquico, do homem interior, e a partir desse conjunto de valores e de interações culturais que o homem cria, ele define as suas ações exteriores, seja a partir da família, da casa, da vizinhança, dos assentamentos, da paisagem, da região, do país e do planeta. Ou seja, esse conjunto de interações que os seres humanos têm com a natureza e com os demais seres humanos, porque a gente precisa entender, e isso é um processo absolutamente dialético, que as interações que os homens mantêm com a natureza, elas são mediadas a partir dos valores das interações que os homens mantêm entre si. Portanto, se nós vivemos numa sociedade desigual, numa sociedade de exploração do próprio trabalho humano, é óbvio que isso vai se refletir numa hierarquia de exploração e de desigualdade no trato com a natureza. eu não vou gastar muito tempo aqui, porque isso aqui daria para a gente ficar falando por horas sobre essas perspectivas que o Danzenro nos coloca, ele coloca um conjunto aqui de 32 necessidades humanas que vão interagir com a natureza, e essas 32 necessidades humanas elas aparecem nesse outro diagrama da direita aqui, então é um processo digamos que a gente precisaria aprofundar muito, mas eu quis trazer só para resgatar, porque eu acho que essa é uma dívida que a biogeografia brasileira ainda tem com um grande biogeógrafo mundial que foi o Pierre Danzenro e que morreu há poucos anos atrás ainda, e a gente meio esqueceu esse processo. Mas veja, quando eu queria mostrar aqui como é que nós estamos começando a interpretar a ideia da biogeografia antropocênica. Não existe efetivamente esta dicotomia que tradicionalmente nós herdamos do positivismo entre as ciências naturais e as ciências sociais, ou seja, entre a natureza de um lado e a sociedade do outro. O que nós temos é, na verdade, um conjunto, um contínuo epistêmico que vai transitando da natureza para a sociedade e da sociedade para a natureza, a tal ponto que nós encontramos aqui no meio do caminho aquilo que nós chamamos de temas híbridos. e, efetivamente, a biogeografia antropocênica é um tema híbrido. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa história da pandemia, mas, o nosso cotidiano hoje é atropelado a todo momento por essa hibridização entre elementos da cultura e elementos da própria natureza. Ou seja, nós produzimos hoje carne para alimentação humana em laboratório. Está certo? Nós não precisamos mais criar animais confinados que vão crescer para depois nós abater o mercado. hoje nós conseguimos já 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 conseguimos se nós quisermos produzir diretamente em laboratório por cultura de células nós produzimos a picanha nós produzimos a parte que nós quisermos do animal e isso é o que? Isso é natureza? É uma natureza produzida in vitro? Então, assim, nós estamos lidando hoje quando a gente fala especialmente de biotecnologias nós estamos lidando hoje com um conjunto de discussões e de elementos que são essencialmente geográficos e biogeográficos mas que a gente tem muita dificuldade em situar isso como natureza ou como sociedade ou seja e eu não sei eu acho que não faz sentido nenhum aliás a gente usualmente costuma usar essa ideia de relação sociedade e natureza mas conceitualmente isso também é um equívoco tremendo porque se nós consideramos sociedade versus natureza é como se não houvesse natureza na sociedade e como se a natureza fosse algo também deslocado da capacidade humana da interferência e não é isso quando a gente fala de relação sociedade da natureza no fundo o que nós estamos querendo falar é da relação entre sociedade e outras formas de vida não humanas e aí também como formas de vida tem uma discussão que eu não vou nem entrar aqui porque está cada vez mais difícil se nós ampliarmos a perspectiva do que significa uma forma de vida o que é um ser vivo nós temos N povos tradicionais aqui na América do Sul que consideram montanhas como seres vivos as montanhas se casam as montanhas tem filhos bom aí nós vamos estar falando de um elemento bem mais profundo das cosmologias e cosmogonias desses povos tradicionais mas mesmo vamos voltar por exemplo a questão da questão do vírus aí do covid vírus é um ser vivo ou não é tem vários pesquisadores respeitados aí que que não consideram o vírus como um ser vivo bom se nós formos levar a rigor pelo conceito da biogeografia então a biogeografia não teria que trabalhar com o vírus porque não é ser vivo a geografia da vida já então está absolutamente confuso hoje porque o mundo está bastante confuso e essa complexidade que vem da intensificação das relações econômicas e culturais e sócio naturais aí no mundo é que converge para isso que nós estamos chamando de biogeografia antropocênica esse gráfico aqui do Erle Ellis do grupo lá dos antromas da Universidade de Cornell ele mostra entre o século XVIII e os anos 2000 como que aquela fração de natureza que nós costumamos chamar como ecossistemas primários como é que essa fração ela vai diminuindo a ponto de hoje na maior parte do planeta o que predominam são ecossistemas antropizados com maior ou menor nível de degradação então esses ecossistemas antropizados esses biomas antropizados esses colegas propõem que nós adotemos uma outra e é pertinente isso uma outra nomenclatura um outro conceito porque o conceito de biomas que é um conceito lá dos anos 30 ele é um conceito que ainda guarda uma relação essencialmente de conexão clima formas de vida né e é totalmente naturalista então os colegas propõem o conceito de antromas né como biomas antropogênicos com diferentes níveis de degradação eu queria mostrar esse gráfico aqui aonde eles vão discutir né como é que especialmente a partir do período pós segunda guerra uma série de variáveis humanas e naturais começam a intensificar dentro do que eles chamam de grande aceleração né e isso vai não só em relação ao uso de combustíveis fósseis mas em relação às diferentes formas de uso do solo e o aparecimento de doenças e tudo mais e isso vai definir né aquilo que hoje nós estamos chamando aí de antropoceno bom um detalhe importante é é que eu vou vou só interromper aqui um pouquinho ok voltei é um detalhe importante e isso é fundamental para a biogeografia é que os biomas antropocêmicos aí ou os antromas como os colegas chamam né eles representam uma modificação da natureza e da das estruturas e dos processos da natureza a partir da ação humana né mas o interessante é que isso envolve processos de adaptação mas numa forma completamente diferente ou seja uma forma oposta ao que nós sempre discutimos como adaptação dentro da ecologia clássica por quê vejam quando nós falamos que a evolução dos seres vivos se dá por meio da adaptação ao ambiente o que nós estamos sempre ensinando para os alunos nós estamos ensinando assim isso é ecologia clássica isso é Darwin falando né os ambientes mudam né a condição climática a condição de solo enfim as condições naturais abióticas ao longo das eras geológicas vão mudando e os organismos a partir de processos de mutação e adaptação eles vão disputando a sobrevivência nesse ambiente mutante né e aí os mais bem adaptados sobrevivem e os menos adaptados desaparecem né essa era a ideia Darwinista clássica bom o que nós percebemos hoje na ação humana sobre a natureza é que ao invés dos seres humanos modificarem o ambiente e os organismos vivos buscarem se adaptar a esta modificação do ambiente os próprios seres humanos por seleção artificial já começam a produzir adaptações dos seres vivos ou seja não é a resposta clássica e simples da ecologia no sentido dos organismos se adaptarem às mudanças do ambiente já há mudanças intencionais do ambiente e mudanças intencionais nos próprios seres vivos que vão definir uma relação de muito maior complexidade nas paisagens transformadas hoje pelos seres humanos então esse é um elemento conceitual que a biogeografia precisa explorar a biogeografia precisa avançar na discussão para pensar o que que significa hoje essa natureza hibridizada pela cultura deixa só eu ver aqui porque eu tenho um roteirinho aqui para falar com você senão eu me perco nessa perspectiva então que eu estava falando do antropoceno a gente costuma muito falar desse período do antropoceno aí ou seja está em discussão ainda em que momento esse antropoceno começa nós temos autores que defendem que o antropoceno ele inicia já no momento em que os homens se tornam sedentários portanto já praticamente se confundindo quase com o holoceno de 10 mil anos atrás essa é uma teoria mas de longe não é mais aceita alguns outros autores vão defender que o antropoceno tem origem ali pelo século 18 19 com a revolução industrial e o aumento das emissões de carbono que começam a transformar as condições atmosféricas mas a teoria mais aceita é de que efetivamente o antropoceno ele tem início a partir do processo de globalização mesmo ou seja da intensificação das relações globais econômicas pós segunda guerra então basicamente ali a partir de 45 50 e com algumas datações ligadas a testes radioativos que a gente consegue definir hoje em termos de paisagem as marcas radioativas dessa ação humana permanente sobre as paisagens seja como for o antropoceno ainda é uma discussão que permeia muito mais os aspectos da geoconservação os aspectos da geologia da geomorfologia do que propriamente na biogeografia ou seja a biogeografia ainda está falando muito pouco sobre o antropoceno mas efetivamente a biogeografia é um dos campos onde o antropoceno vai entrar com a maior influência porque se o se o mesozoico era marcado pelo menos o final dele pelos grandes animais terrestres dinossauros que desapareceram depois no Pleistoceno nós tivemos a marcação dos grandes mamíferos da mega fauna Pleistocena também desapareceu a partir do Holoceno nós vamos ter como marcação digamos de uma nova era geológica quase a presença da domesticação animal se nós tínhamos antes o mesozoico depois o cenozoico dos animais jovens talvez agora em algum momento a gente passe a ter alguma coisa como enfim um doméstico ozoico assim alguma coisa desse tipo e no caso do antropoceno para além da questão da domesticação é o que nós estamos vivendo agora e que vai se acelerar muito daqui para frente que é o processo da presença e da influência dos micro organismos patogênicos em sucessivos processos de pandemia que nós já estamos vivendo nós vamos falar isso daqui a pouco já estamos vivendo há pelo menos aí duas décadas uma certa intensificação essa sem dúvida nenhuma é a maior delas do período contemporâneo depois da depois da gripe espanhola de 1918 essa agora é a maior delas mas ao que tudo indica isso não é uma questão de ser pessimista é uma questão de ser absolutamente realista e isso os próprios infectologistas falam disso certamente que a covid-19 não vai ser a última pandemia e nem vai ser a maior delas a expectativa é que a big one ainda venha mais para frente não se sabe quanto mas a gente deveria estar aproveitando as experiências da covid-19 para reaprender como é que nós podemos adquirir resiliência no antropoceno infelizmente parece que nós não estamos aprendendo muita coisa com isso parece que a economia ainda continua nos cegando e nos fazendo acreditar que tão logo a curva das infecções reduza a economia volta a bombar e tudo vai acontecer mas enfim isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente agora bom então é o que que eu vou dizer vamos lá eu disse para vocês então opa peraí às vezes a gente se atrapalha um pouco vou compartilhar de novo aqui eu disse para vocês que esse processo da hibridação da natureza ou seja esse processo da transformação da natureza pela cultura e obviamente da cultura pela natureza porque aí tem uma série de elementos que a gente poderia discutir também de mudança da condição da cultura humana a partir do que a natureza nos ensina então efetivamente é um processo dialético não é um processo de mão única daquela ecologia barata dos anos 60 de nós olharmos para o ser humano como um homem mal destruindo a natureza que é boa há um processo sim de coexistência de coevolução de reciprocidade na transformação que a cultura faz sobre a natureza e que a natureza modifica também na cultura e isso o pessoal do do Antroni Group define como uma construção social do nicho ou seja se historicamente a ecologia define a construção de nicho como o processo de adaptação dos indivíduos às mudanças ambientais então a natureza estabelece condições ambientais para as quais os organismos sofrem mutações se adaptam e estabelecem o seu nicho a construção social do nicho na perspectiva do pessoal lá de Cornell pressupõe um processo de interferência deixa eu ver aqui só um pouquinho pressupõe um processo de interferência nesta relação daquilo que nós diríamos de natureza biota a biota aqui então a cultura e a economia interferem nessa construção do nicho que por sua vez oferece óbvio serviços ecossistêmicos que favorecem o sistema sociocultural então esse processo de interação aqui que é o processo que nós chamamos de construção social do nicho e essa construção social do nicho é fundamental que a biogeografia consiga compreender né de como é que nós vamos caminhar para estudar refletir propor sobre isso isso nos leva nós já temos proposto essa ideia já há algum tempo né e temos tentado avançar um pouco nessa discussão no fato de que as paisagens elas não são naturais ou culturais as paisagens elas são necessariamente geobio culturais né ou seja nós temos uma geodiversidade em cada local que estabelece as condições ideais para determinada determinado conjunto biótico a equipe de biodiversidade que se instala portanto aproveitando as condições da geodiversidade e nós temos uma diversidade cultural que observa esta biodiversidade esta geodiversidade interage com ela se apropriando se transformando se transformando e transformando né num processo dialético que articula o passado e o futuro as definições globais aí do comércio e da política com as resistências locais da cultura de cada lugar né bom é isso tudo nos leva então e esse eu quero dizer para vocês que que esse esquema vocês estão tendo o privilégio de vê-lo pela primeira vez ele é absolutamente inédito né ele está dentro de uma de uma publicação que nós estamos tentando fechar aí mas é é é a ideia de nós pensarmos o que que é a biogeografia antropocênica né uma biogeografia antropocênica como uma ecologia da coexistência certo basicamente isso ou seja a a a dita natureza antropizada e a natureza mais conservada elas representam elementos que interagem dentro de um mesmo sistema é efetivamente um um ixing da biogeografia né ou seja nós temos um processo de transformação né de transmutação de uma estrutura ecológica com uma determinada complexidade numa outra estrutura que não precisa ser nem melhor e nem pior do que a anterior ela é apenas diferente e é e é esta perspectiva do diferente que nós temos que conseguir entender né basicamente desdobrado a partir de cinco grandes eixos né que estão aparecendo aqui no esquema que é a biogeografia da conservação ou seja é aquilo que nós chamaríamos originalmente de uma biogeografia natural né porque afinal de contas em muitos lugares apesar de que não na maioria mas ainda continuam predominando relações ecológicas tradicionais clássicas né de fluxos de matéria e energia entre elementos depois nós temos aqui dentro a biogeografia das invasões e essa biogeografia das invasões ela é está por exemplo nessa discussão que nós fazemos agora sobre a pandemia global ou seja não só espécies exóticas invadindo novos espaços novos ecossistemas mas espécies patogênicas sendo desalojadas de lugares que elas estavam tradicionalmente num determinado equilíbrio homeostático e sendo realocadas para ecossistemas novos como urbanos como favelas como uma série de outros espaços aonde nós temos um processo de desequilíbrio de desregulação então isso faz parte de uma biogeografia antropocênica que a gente tem que começar a trabalhar a biogeografia biotecnológica e aí essa biogeografia biotecnológica dá conta de todo este processo hoje de modificação dos seres vivos em laboratório a ponto de que daqui um pouco a gente já não sabe nem se aquilo pode ser chamado de natural ou artificial a biogeografia da alimentação e dos saberes tradicionais ou seja a biogeografia antropocênica ela tem um papel fundamental no processo de resgate de saberes no resgate do conhecimento daquelas populações tradicionais que está se perdendo e aí no seio deste processo do resgate dos saberes tradicionais vem a questão dos saberes femininos do papel da mulher do ecofeminismo que está muito presente dentro dessa perspectiva e quando eu falo de alimentação eu estou falando de saúde eu estou falando de equilíbrio de desenvolvimento local a pandemia está nos ajudando a pensar isso a importância da resiliência daqueles territórios que produzem a sua própria alimentação porque os outros estão sempre sujeitos a uma crise de desabastecimento quando nós dependemos da comida que vem de fora nós estamos sempre dependendo de uma economia que nós não controlamos então a biogeografia da alimentação dos saberes tradicionais ela entra dentro da biogeografia antropocênica como um elemento muito forte e aí de novo se confundem por isso que eu mostrava naquele esquema antes para vocês dos temas híbridos porque aí tem gente que vai dizer mas isso não é biogeografia isso é geografia agrária sinceramente eu acho que isso pouco importa porque efetivamente os temas híbridos eles convocam para o debate uma geografia híbrida e eu acho que esse é o elemento central a geografia precisa se reinventar para enfrentar a complexidade de um mundo que insiste em ser cada vez mais complexo e não existe nada pior do que nós respondermos a complexidade com respostas simples isso é o pior caminho que nós podemos tomar e a perspectiva da biogeografia urbana que é extremamente interessante hoje dentro da biogeografia antropocênica e de novo eu digo não necessariamente naquele ranço da ecologia tradicional que olhava para as cidades e dizia a cidade é o local da ausência da natureza então nós vamos fazer estudos de biogeografia urbana só para mostrar como as cidades não tem diversidade como as cidades modificam os ciclos biogeoquímicos como que a alteração dos ambientes urbanos alteram os fluxos ecossistêmicos e desregulam bom isso nós sabemos que sim mas não precisa ser sempre assim e aí nós já temos hoje um conjunto de estudos que mostram por exemplo a importância das hortas urbanas dos jardins urbanos dos parques urbanos como stepping stones de corredores especialmente para insetos polinizadores é fundamental ou seja a cidade ela não precisa ser um ambiente de barreira para fluxo gênico especialmente de espécies de aves e insetos polinizadores ela pode ser sim uma matriz híbrida que permita a permeabilidade de um conjunto de espécies que cumprem funções ecossistêmicas que cumprem serviços ecossistêmicos e portanto que melhoram a qualidade de vida das pessoas que melhoram a qualidade do ambiente mas isso a biogeografia ela tem que começar a enxergar também porque o processo civilizatório ele não tem marcha ré o processo civilizatório ele só vai avançar daqui para frente então antes de nós ficarmos denunciando e chorando as pitangas e dizendo que a natureza está se acabando e terminando nós temos que também conseguir de alguma forma refletir propor pesquisar apontar caminhos para que esse processo da transformação possa nos levar não ao mesmo estado de equilíbrio do século 15 quando os europeus chegaram no continente americano mas a um novo meta estado de equilíbrio a um novo equilíbrio dinâmico que efetivamente é um equilíbrio muito mais híbrido como nós estamos falando bom é é é é charley eu não estou eu não estou controlando o tempo aqui hein deixa eu ver isso Adriano estamos chegando a 50 minutos tá você é que define o que é melhor fique tranquilo tranquilo é porque eu normalmente sou acostumado a falar quatro horas em sala e sem fazer intervalo tanto imagina não mas eu vou eu vou dar uma acelerada aqui é para a gente falar o seguinte bom então dentro dessa perspectiva da biogeografia antropocênica que eu falei aí né nós chegamos na na pandemia que nós estamos vivendo hoje e e falar dessa biogeografia antropocênica e falar de tudo isso que nós estamos vivendo não tem como não ser no contexto do modo de produção que nós estamos vivendo que é o modo de produção capitalista porque a partir da lógica do modo de produção é que nós temos conduzido o processo da relação com o restante dos organismos vivos e não vivos da superfície da terra é o mercado seja o mercado predatório da exploração mineral ou o mercado de uma cultura agroecológica que tenta estabelecer uma nova dinâmica de relação mas enfim nós estamos efetivamente envolvidos numa cultura de um modo de produção que tem ditado as regras de como é que nós nos relacionamos com a natureza nessa perspectiva eu tenho usado muito eu li várias vezes e a todo momento eu uso meio como uma uma bíblia de cabeceira pra mim vou mostrar pra vocês esse nunca fica longe de mim esse livro de um colega da Unicamp um historiador aliás Luiz Marques e pra mim é uma das melhores obras que foram lançadas nos últimos anos nesse país sem sombra de dúvida capitalismo e colapso ambiental e ele ajuda demais pra gente pensar no antropoceno pra gente pensar nas mudanças dessa biogeografia antropocênica que eu tenho falado inclusive o Luiz Marques ele tem uma frase que eu tenho repetido sempre em aula porque ela me marcou demais e ela é impactante ao final lá das setecentas e tantas páginas do livro que tem uma profusão de dados e de informação enorme pra gente pensar o Luiz Marques chega a seguinte conclusão ele diz assim eu só tenho uma certeza sobre o futuro que o futuro será pós-capitalista ou não haverá futuro nenhum eu acho é uma afirmação extremamente forte mas é uma afirmação que se confirma a cada dia e essa pandemia que nós estamos vivendo ela é a prova concreta disso ou seja nós entramos nessa pandemia por conta de uma relação de comércio de comércio e de natureza de aceleração de intensificação da exploração da natureza que nos gerou esse conflito que nós estamos vivendo agora em 2016 um biogeógrafo americano chamado Rob Wallace ele lançou um livro que ainda não tem tradução no Brasil mas ele é um livro espetacular que o nome do livro é Big Farms Make Big Flu ou seja grandes fazendas produzem grandes gripes esse livro foi lançado em 2016 portanto não se pensava que a covid iria acontecer tão próximo dessa ideia mas ele discute nesse livro todas essas pandemias que a gente já vem acumulando agora nesses últimos anos da gripe aviária da gripe suína da H1N1 e por aí vai e ele mostra claramente a relação direta que existe entre o processo de exploração da natureza e o processo de disseminação de doenças e organismos patogênicos que é uma relação profunda que a gente demoraria muito tempo discutindo isso aqui mas resumidamente essa é uma das questões eu agora recentemente até para poder interagir com os nossos alunos do primeiro semestre do curso que estão entrando e que serão meus alunos de uma disciplina chamada sociedade natureza e eu ainda não os conheço nem eles a mim porque não tivemos nenhuma aula ainda mas eu criei um blog chamado Falação de Ciência se vocês procurarem lá fala de ciência tudo junto ponto blogspot.com e aí uma das postagens no blog eu discuto esse livro do Rob Wallace e ele e ele coloca basicamente uma coisa que isso nos ajuda a entender a própria origem da Covid-19 a gente no início viu muita informação de que essa esse vírus começa a se disseminar a partir de um mercado de Wuhan possivelmente vindo dos morcegos se dos morcegos passa para o pandolim e aí a venda e o comércio de pandolins nesse mercado poderia ter infectado as pessoas mas um outro caminho para se pensar e o Rob Wallace coloca isso de uma forma muito interessante é que sim os morcegos eles são hospedeiros de não só do Covid-19 mas do coronavírus mas de vários outros patógenos para quem não sabe os morcegos eles são os únicos mamíferos que voam e eles ao voarem eles dispendem muita energia e essa energia faz o corpo deles aquecer e esse aquecimento é um digamos é um espaço de cultura interessante para hospedar um conjunto de micro-organismos patógenos ali mas o que o Rob Wallace coloca e isso é fantástico é primeiro lugar o processo de destruição das florestas nativas que vai fazendo com que os vetores de doença como um morcego por exemplo estejam cada vez mais isolados e com uma densidade cada vez maior eles estão mais próximos entre si portanto eles têm muito mais condições de interação de micro-organismos entre os indivíduos do que na floresta original que era muito mais ampla segundo que essas ilhas que sobram estão cada vez mais próximas das áreas de assentamento humanos especialmente das fazendas de criação intensiva de animais e aí aves e porcos são os dois principais focos que o Rob Wallace discute e aí nós podemos perceber o seguinte muitos morcegos acabam sendo atraídos para essas fazendas por conta do aquecimento dos galpões para o período da noite e aí os morcegos vão viver nesses lugares e muitos deles acabam contaminando as aves e os porcos e a partir das aves e dos porcos contaminados isso chega aos seres humanos então não é apenas uma 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 coisa que o próprio capital também tem uma intenção de dizer ah chinesa é bicho maluco resolve comer bichos exóticos e aí dá no que dá não é isso é uma lógica do próprio capital que aproxima e aí nós temos que lembrar também o seguinte né nesses dias eu dizia isso aqui em casa a pandemia ela está nos ajudando para nós digamos ter um pouco de empatia não só com o sofrimento das famílias de quem morre mas um pouco de empatia com o sofrimento dos nossos animais que há 10 mil anos nós aprisionamos e nós mantemos em confinamento né nós mantemos cachorros gatos passarinhos papagaios frangos porcos vacas em confinamento e não há nenhum motivo para pensar que o confinamento é melhor para eles do que para nós ou seja tudo o que nós estamos passando hoje em termos do da disposição né que nós temos hoje ao ficarmos confinados eles também têm só que nós temos um certo orgulho de dizer assim bom isso é o processo de domesticação que nós fizemos ao longo dos 10 mil anos em que nós estamos convivendo de forma mais próxima com esses animais ou seja o processo da servidão né do o processo da submissão dos animais ao confinamento é um processo que se imprimiu geneticamente no código dessas espécies e nós estamos aproveitando agora para sentir uma milésima parte do que significa isso de você não ter liberdade né veja é uma discussão bastante longa né é uma discussão que nos traz uma série de outros elementos para nós pensarmos aí é deixa ver se se tem alguma coisa que eu que eu ainda poderia abordar com vocês bom o que que acontece é eu acho que para fechar né tem duas coisas que enquanto uma uma matriz teórica conceitual para uma biogeografia antropocênica nós temos que começar a desenvolver né a primeira delas e isso diz respeito muito ao caso brasileiro é as consequências ecológicas do processo de desmatamento e da perda de ecossistemas primitivos né e isso no caso do Brasil em relação à Amazônia por exemplo é um caso impressionante né eu vi ali antes quando o pessoal estava entrando na sala e se apresentando eu vi que tem aí gente me ouvindo de toda a região amazônica tem gente de Rondônia tem gente do Amazonas tem gente do Pará e portanto sabem muito bem o que que significa esse processo só que na avaliação mais superficial da ecologia nós temos até hoje apenas tratado da consequência de perda de biodiversidade mas a perda da biodiversidade que vem por decorrência do desmatamento ela é só um dos elementos do desequilíbrio porque isso a gente precisa entender o processo de pandemia ele é um processo necessariamente de desequilíbrio os vírus e as bactérias patogênicas que nos atacam hoje eles existem na superfície da terra muito antes do que os primeiros mamíferos existissem tá certo agora eles são submetidos a uma teia de controle homeostático dentro dos ecossistemas porque esses ecossistemas evoluem ao longo de milhares de anos e portanto vão se estabelecendo regulações homeostáticas que fazem com que esses elementos patogênicos fiquem confinados e controlados por muito tempo a partir do momento que você rompe com essas relações você permite que esses organismos saltem fora desses ecossistemas e aí invadam ecossistemas novos que não estão preparados para isso só pra vocês é a última figura que eu vou mostrar aqui pra vocês que é algo que assusta demais a gente só um pouquinho esse aqui é o livro do Rod Wallace que eu falei pra vocês Big Farms Make Big Flu recomendo é muito muito interessante aqui são as relações comerciais tanto da China quanto dos Estados Unidos com o restante do mundo então vocês percebam que é muito difícil que uma pandemia não se estabeleça a partir de uma rede comercial desse tipo mas é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês isso aqui é um mapa de uso do solo de um município lá de Rondônia chamado Alto Paraíso um município pequeno de 22 23 mil habitantes talvez que fica aqui no eixo da rodovia Cuiabá-Porto Velho aqui está a cidade de Porto Velho e aqui está o município então de Alto Paraíso vocês percebam o que que era este município em 1985 e vejam eu estou falando já de 1985 eu não vou nem mais pra trás lá do período da da entrada mesmo do desenvolvimento na Amazônia já estou falando aqui das décadas de 80 nós tínhamos 239 mil hectares de floresta nesse município olha o que sobrou hoje em 2018 hoje eu digo dois anos atrás temos 85 mil hectares de floresta ou seja dá pra imaginar o que que pode estar acontecendo com esses ecossistemas a partir dessa desestruturação porque eu tenho mudança de regulação hídrica mudança de solo mudança de microclima eu tenho toda uma condição de alteração e aqui está a cidade aqui está a zona urbana do município então assim essa zona urbana do município que estava ainda em 85 cercada de floresta hoje ela está absolutamente vulnerável a todas as mudanças ecossistêmicas que estão acontecendo aqui ou seja essa devastação essa devastação que o Brasil promove na maior mancha de floresta tropical do mundo certamente nos coloca como como potenciais focos e início de novas pandemias futuras a partir da desarticulação desses temas que nós não compreendemos e a segunda questão importante também embora não nos diga a respeito diretamente mas hoje o diretamente e o indiretamente é muito relativo porque em questão de três meses o covid nasce na China e chega no mundo inteiro então praticamente hoje tudo importa para todo mundo é todo o processo da mudança climática gerando processos de de gelo no ártico a gente não está ainda preparado para pensar a consequência disso a médio e longo prazo porque vejam não é só uma questão de se o oceano sobe ou se o oceano desce de forma nenhuma nós temos enterrado sobre o gelo milhares de espécies de micro-organismos patogênicos que estão inativos há pelo menos 15 20 mil anos atrás e com o processo do derretimento do gelo nós estamos permitindo que esses micro-organismos voltem à tona vou dar um exemplo para vocês no início do século 20 desde o início do século 20 até hoje tem um dado que diz que já houve a morte de quase um milhão de renas sabe a reina do papai noel aquela pois é um milhão de renas morreram no ártico fruto de uma bactéria que é o antraz lembra aquela bactéria que andavam mandando que os terroristas mandavam nas cartas de correio e andaram contaminando alguns políticos com essa história pois é o antraz é uma bactéria patogênica extremamente perigosa e uma quantidade imensa de animais já morreram no ártico por conta dessa bactéria mas que não se expande para além do ártico por conta do gelo o que acontece se não tiver gelo essa bactéria vai para o solo do solo ela vai para a água com o derretimento do gelo os rios invadem as planícies de inundação e carregam isso sabe se deu então esses são elementos vejam recentemente faz o que sei lá um mês atrás eu li uma reportagem não sei se foi da Nature alguma coisa assim de alguns pesquisadores que estavam encontrando na Sibéria vírus da peste bubônica de corpos que estavam enterrados há mais de um século ou seja corpos enterrados há séculos em valas comuns que com o processo de regressão do gelo de derretimento aqueles vírus que sobreviveram em função da pouca luz do pouco oxigênio e do frio esses vírus retornam à vida ou seja se nós tivéssemos tempo nós poderíamos ficar discutindo um conjunto de exemplos hoje que a gente pode coletar na bibliografia internacional de vírus adormecidos há um milhão de anos há quatro milhões de anos há 30 mil anos vírus de mamute semana passada os pesquisadores encontraram vírus que existiam nos organismos dos mamutes e que ficaram em lagos congelados do Alasca e que agora em função das mudanças climáticas eles começam a circular de novo no ambiente então vejam a biogeografia tem aí um campo impressionante para nós pensarmos este mundo do antropoceno eu não vou nem dizer o mundo pós pandemia porque no ritmo em que nós estamos tendo esses processos epidêmicos qualquer cenário pós pandemia é um cenário também pré pandemia ou seja nós vamos sair de uma pandemia para cair em outra em pouco tempo isso não é dúvida nenhuma e considerando que o capital se estabelece sempre a partir da lógica da lucratividade e a lógica da lucratividade ela vai no caminho da da redução da redução de qualquer de qualquer barreira que possa significar custos inclusive barreiras sanitárias ou seja tudo aquilo que nós podemos chamar de precaução é contrário a lógica da lucratividade e portanto basicamente se retira do processo produtivo para suportar o lucro do próprio capital então esse é inclusive um dos motivos que o Luiz Martins vai falar olha se nós não se nós não formos capazes de romper com essa lógica se nós não formos capazes de construir um novo modelo civilizatório que seja mais seguro que seja mais prudente que seja mais lento que seja mais empático com o conjunto das outras espécies que habitam esse planeta nós efetivamente não temos futuro Charley já falei para caramba eu acho que tem um espaço de troca também de perguntas é isso? sim Adriano então tranquilo nós temos nesse momento um momento que é de questões isso eu fiz uma primeira questão em função da sua fala para que a gente pudesse ter como pano de fundo dessa primeira pergunta a ideia principal que você nos traz é que há uma necessidade radical da geografia mudar sua concepção da biogeografia eu acho que esse é um ponto dos mais claros para qual eu compactuo compartilho e tenho também esse entendimento do que aquela biografia clássica no seu momento específico ela teve o seu momento específico a sua importância naquele momento mas ela não serve para explicar a complexidade que nós vivemos hoje perfeito acho que o que eu queria lhe perguntar é em função da ideia da condição da natureza essa híbrida e essa ideia de resiliência hoje o que a gente percebe na minha experiência do centro-oeste é um modelo de desenvolvimento no qual esta nossa conversa ou este nosso diálogo ele tem pouco espaço ele tem uma aderência ouso dizer muito pouca você mesmo demonstrou um dado que me chamou muita atenção o desmatamento do município do Amazonas que você mostrou é uma parada desculpe é Rondônia Rondônia me perdoe Rondônia ele casa num momento mais interessante de quando o discurso ambiental era construído imagine nesse momento no qual as pautas ambientais elas estão todas arrasadas no qual os modelos de desenvolvimento essencialmente no Brasil não tem como fundamento essas discussões seja sobre um aspecto de preservação ou como muito um espaço mínimo para dizer olha esse modelo é o causador da pandemia ou esse modelo pelo menos é um um dos elementos que nós podemos elencar como causador da pandemia a pergunta então se dá de como é que nós podemos pensar o modelo de desenvolvimento no qual as proposições que você nos coloca do antropoceno do antromas desses impactos da ideia de natureza híbrida em um cenário no qual a política se distancia dela eu sei que me parece quase ufanista a pergunta mas é um ponto importante para a gente discutir porque sem a política aquilo que a gente desenvolve não se dará como é que você pensa esse resgate dessa aproximação olha só eu vou eu vou te responder isso fazendo uma metáfora de uma de uma cosmogonia de povos andinos que eu botei até no nosso blog lá tem uma postagem que eu discuto isso existe uma expressão em alguns em algumas nações tradicionais andinas que é a expressão de pachacuti pachacuti para eles é uma transição é um momento é um momento de virada certo na mesma forma como no 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 taoísta né então na verdade essas cosmogonias todas elas se aproximam e e o pachacuti para esses povos andinos ele é um pachacuti é um tempo de duração de 500 anos eles dizem que isso começou há 2 mil anos atrás e portanto nós já estamos a para eles o último o atual pachacuti teria começado em 1500 e pouco com a chegada dos espanhóis na América e segundo eles é um pachacuti de trevas e que o pachacuti seguinte que seria mais ou menos e aí tem uma discussão que começaria ali entre 1992 até 2032 ou seja ou da chegada do homem na América ou da chegada nos espanhóis no Peru né seria o novo pachacuti seria um pachacuti de luz para eles né e aí os povos a pujança dos povos sul-americanos voltaria a acontecer e esse processo entre 1992 e 2032 mais ou menos que eles chamam que é um período de transição de virada né de um de um período em outro tá bom eu estou usando isso como uma metáfora obviamente nós nós somos acadêmicos demais para para conseguir sentir essa cosmogonia andina mas mas a gente compreende né mas o que eu quero te dizer é o seguinte nós estamos vivendo um momento esquisito eu acho que é é a melhor expressão para a gente dizer nesse momento é o momento está esquisito mas esse momento esquisito né esquisito do português não do espanhol né mas esse momento esquisito é um momento interessante de redefinição de algumas questões então veja até hoje na lógica da modernidade na lógica do positivismo clássico das ciências naturais de um lado das ciências humanas de outro da da natureza contra a sociedade da sociedade contra a natureza né nós vivíamos e vivemos um processo de disputa que é insolúvel absolutamente insolúvel os homens do mercado dizem que eles precisam extrair natureza para continuar suportando o nosso conforto e os homens que defendem a natureza e homens e mulheres que defendem a natureza olham para essa natureza explorada e dizem olha nossa vida está terminando porque vocês não conseguem entender a importância dessa natureza então o que acontece os ambientalistas estão sempre discutindo unidade de conservação estão sempre querendo proteger o que sobra e cada vez sobra menos e por outro lado os homens da economia e isso é uma coisa maluca porque se nós pensar que essas duas áreas do conhecimento elas nasceram juntas economia e ecologia elas não compartilham esse radical oikos à toa oikos é a casa então a economia que trata sobre as regras da casa as regras de como é que nós vamos usar a casa terra deveria estar amparada na ecologia no logos da casa na compreensão no conhecimento da casa agora economia e ecologia nascem junto e a partir de um determinado momento elas fazem de conta que nunca se viram e não se conhecem então esse processo do antagonismo é um processo muito marcado da própria modernidade só que o processo do antropocênto o processo que nós vamos ter que começar a entender é a possibilidade e aqui não vai Charley nenhuma nenhuma inocência da minha parte porque eu sou um socialista convicto dialético e que compreendo os processos de conflito que se estabelecem mas efetivamente nós vamos ter que conseguir avançar para além da denúncia e do cercamento de áreas para dizer aqui eu quero um parque e eu vou me agarrar nesse parque e ninguém toca nele e de outro lado vem os economistas dizendo abre o parque que nós queremos madeira nós queremos bom nós temos que conseguir olhar para tudo que também não é parque e começar a perceber por exemplo eu falei isso é uma discussão super interessante que às vezes em propriedades agroecológicas você tem uma diversidade biológica e uma produção de serviços ecossistêmicos que muitas unidades de conservação não tem então as áreas urbanas elas não precisam ser por exemplo apenas um sinônimo de destruição de natureza as áreas urbanas podem ser elementos importantíssimos de reconstituição de natureza mas de uma outra natureza então o que eu quero te dizer assim eu acho que a gente ainda vai viver um período de dificuldade para que a gente consiga mudar este olhar porque o olhar da gente ele é conduzido pelos nossos princípios morais éticos culturais espirituais e tudo mais então assim eu tenho para usar um pouco essa lógica do próprio Luiz Marques eu tenho a esperança e a esperança uma esperança freiriana não é a esperança de quem espera é a esperança do esperançar é a esperança que age para eu tenho essa esperança de que nós vamos conseguir aproximar nessa geração que vem sendo criada já no antropoceno nós vamos conseguir aproximar esses olhares a ponto das pessoas entenderem que natureza e sociedade é uma coisa só e que o processo da coexistência ele é um processo de mão dupla e que portanto natureza não é fonte de recurso natureza é simplesmente o outro e o outro que nós temos que respeitar certo e aí eu espero realmente que a gente tenha digamos condições de reduzir o nosso a velocidade da nossa caminhada civilizatória para que a gente tenha tempo de aprender porque a gente tem muito para aprender e os povos originários os povos tradicionais que podem nos ajudar a compreender isso de uma outra maneira eles estão desaparecendo em uma velocidade muito rápida então salvar a natureza é na verdade salvar a civilização ou seja eu costumo sempre dizer para as pessoas assim olha ninguém tem que salvar a natureza porque a natureza não precisa ser salva a natureza existe há 4 bilhões e meio de ano e ela vai continuar existindo muito depois que nós desaparecermos nós temos que salvar a nossa espécie mas salvar a nossa espécie significa aprender a conviver aprender a interagir de uma forma muito mais equilibrada não sei se eu te respondi mas é uma discussão longa sim respondeu Adriano a a Renata está conosco Renata brasileiro eu creio que ela está nos acompanhando lá do Mato Grosso ela faz uma questão a respeito sobre a biogeografia da alimentação com foco essencialmente em comunidades tradicionais e no ecofeminismo ela gostaria que você explanasse um pouco mais de como é que esses dois itens se encaixam nessa nova proposta da biogeografia então veja bem essa é uma área que eu tenho muito carinho por ela dentro da biogeografia antropocênica porque eu acho que ela é uma é uma é um campo de reflexão que nos traz um pouco de um pouco de vida um pouco de de alegria assim porque veja alimentação ela é é um processo absolutamente cultural mas ao mesmo tempo que ele é definido pelos aspectos culturais ele tem um impacto direto sobre a natureza de onde saem esses produtos né e de como é que nós lidamos com isso e isso é essencialmente biogeográfico então veja existem alguns estudos que mostram por exemplo que no início do século 20 e eu não estou falando do século 19 já estou falando do século 20 no início do século 20 você encontrava disponível em feiras nos Estados Unidos porque é onde tem estudos de mais longa data né você tinha em feiras urbanas nos Estados Unidos algo por exemplo vou vou dar um exemplo assim 240 variedades de pepinos à disposição você tinha 150 variedades diferentes de alface e por aí vai ou seja a diversidade alimentar que nós tínhamos no início do século 20 era uma coisa absurda né hoje em dia diversidade é algo que permanece resistindo de uma forma muito forte em alguns lugares isolados certo ou seja nós tínhamos na região andina tradicionalmente algo como 340 320 variedades diferentes de batata né batata que por conta do efeito colonizador se chamou de batata inglesa mas que de inglesa não tem nada porque ela é uma batata da América do Sul né dessas 320 340 variedades de batata hoje na Bolívia no Equador no Peru você ainda encontra alguma coisa de 110 120 ainda variedades procurando bem ainda são cultivadas né mas veja que houve uma erosão genética tremenda se nós pegarmos o caso brasileiro bom aí nem se fala né eu costumo brincar com os alunos das 330 variedades de batata inglesa originais quantas que se conhecem aqui a gente conhece a branca e a vermelha né e acabou ou seja o processo de expansão do capital ele é um processo de homogenização de homogenização da vida porque é um processo global de distribuição de sementes de agroquímicos e de mecanização então quanto mais homogêneo for no mundo inteiro todo mundo produzindo igual e a mesma coisa muito maior a lucratividade do capital né então esse processo de homogenização ele só ele só se se coloca na perspectiva do grande avanço para o capital porque na perspectiva do pequeno do do manual do tradicional do da cultura é a diversidade então a biogeografia ela é fundamental porque não é não é apenas uma questão é agrária do 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 pequeno produtor da resistência do saber tradicional é uma é uma questão biogeográfica porque essas variedades diferentes de alimentação nos trazem diferentes processos ecológicos de comunicação com o meio de resistência a seca né de resistência a geadas de aumento de temperatura de redução de temperatura ou seja veja se nós pensarmos por exemplo na lógica da onde como que os incas produziram essas 330 variedades de batata isso foi produzido isso é uma produção humana né quando a gente olha para os terraços que existem nos nos andes né que os incas plantavam em terraços a gente sempre acha que os terraços eles eram estruturas construídas para poder plantar na na pendente da montanha né na vertente também é também é mas os terraços eles tinham também um um papel fundamental no processo de adaptação das espécies a diferentes altitudes e a diferentes microclimas então você tinha batatas que eram plantadas no fundo do vale e batatas que eram plantadas a 4.500 metros de altitude e aí você vai gerando ao longo de gerações e gerações variedades diferentes de batatas adaptadas a diferentes condições de solo de clima e tudo mais e isso gera culinárias diferenciadas receitas diferenciadas tradições diferenciadas então a a biogeografia ela tem um papel tremendo para desempenhar nessa perspectiva porque este saber ele está sendo erodido nós já temos vários estudos que mostram hoje por exemplo a perda do saber dessas populações tradicionais que continuam tentando trabalhar com ervas e raízes os caras vão às vezes para feiras livres vendendo determinadas espécies de plantas que eles dizem que é uma coisa e não é porque eles já não conhecem mais há um processo sistemático porque esse é um conhecimento que foi relegado é um conhecimento digamos assim que a sociedade científica entendeu como conhecimento menor e não é nada de menor mas é um conhecimento que ele ficou parado e a biogeografia ela pode cumprir esse papel e ela tem obrigação de cumprir esse papel de entrar lá nessas comunidades e resgatar esse diálogo porque efetivamente os ecossistemas naturais eles são o pomar e a horta desses povos tradicionais então eu acho que é isso que a biogeografia pode contribuir nessa perspectiva da biogeografia da alimentação nós já temos uma escola muito forte que começa a acontecer na Argentina nos Estados Unidos no Brasil isso ainda está muito devagar né no Brasil nós ainda temos que lutar com uma tradição muito forte da ecologia clássica dentro da própria biogeografia então assim nós precisamos de mais gente de mais esforço nós precisamos de mais poder acadêmico para nós conseguir fazer avançar essa episteme absolutamente nova a Karen Pacheco contribuiu conosco na discussão e disse que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional catalogou na Amazônia mais de 140 variedades de mandioca né para aqueles que se interessaram com o tema esta me parece uma boa contribuição Adriano eu tenho um conjunto de perguntas que vai do Rafael da Daiane né que é da seguinte quais são os caminhos que você acredita que nós devemos passar para que esta linguagem esta produção acadêmica ela chegue no ensino médio e no fundamental aquilo que você acredita para que esta noção de biogeografia se aproxime da escola que perguntinha safada hein vou te contar gente estou enxergando estou enxergando o Maurício aqui meu me orientando e o Maurício deu uma risada também né porque é professor da escola básica e e e às vezes a gente conversa sobre isso sobre essa dificuldade eu não sei assim eu acho que essa é uma outra luta complicadíssima né porque nós vivemos hoje e aí especialmente no Brasil né nós vivemos hoje um processo terrível de perda de identidade completa da educação nacional né é a Vandana Shiva que é e aí para resgatar um pouco da da resposta anterior também porque me foi pedido sobre o ecofeminismo na geografia da alimentação e eu acabei esquecendo de falar disso né a o ecofeminismo ele é central na geografia da alimentação porque efetivamente é o papel as mulheres é que desempenharam esse papel histórico importantíssimo de de guardar a memória desse saber né e e isso precisa ser resgatado mas a a Vandana Shiva que é uma física né indiana que hoje é uma das referências na discussão sobre o ecofeminismo no mundo a Vandana Shiva tem uma expressão que eu gosto muito e eu sempre repito para os meus alunos porque eu acho que ela é paradigmática né a Vandana Shiva diz assim olha monocultura não é uma forma de produzir monocultura é uma forma de pensar quando o agricultor coloca no solo uma cultura única é porque na cabeça dele ele já matou a diversidade e eu digo isso para dizer que eu acho que nós estamos caminhando do ponto de vista do ensino básico neste país nós estamos caminhando na mesma linha do processo da homogenização da monocultura da soja ou seja se nós se nós temos hoje uma paisagem homogênea de sul a norte desse país plantando soja nós temos hoje uma escola homogênea ou que quer ou que quer se colocar como homogênea a partir de um currículo único né de parâmetros que já não são mais parâmetros mas que já são efetivamente é um currículo que se aplica de norte a sul desse país e muito focado na lógica de quem lógica do próprio capital né na lógica das editoras que produzem livro didático na lógica dos grandes grupos empresariais que oferecem essa educação né pasteurizada para esse país então assim como é que nós vamos fazer chegar isso não tem jeito é é é no embate é no processo da disputa de visão de mundo né ou seja para mim cada aula com os alunos do curso de licenciatura com os futuros professores cada aula para mim é um embate é uma tentativa de eu trazê-los para essa perspectiva de mundo que não é do mundo pasteurizado que não é do mundo de preto e branco né então assim não tem receita é óbvio que não tem receita né mas eu diria como princípio para dizer se nós estamos indo bem ou nós estamos mal o princípio tem que ser o de resgate das condições de cada território veja tem uma a biogeografia antropocênica ela traz um outro debate que nós não vamos ter tempo aqui para falar mas a gente pode fazer em outro momento uma outra discussão só sobre isso que é a ideia da bio-região a ideia da bio-região ou seja os estados nacionais hoje né a gente nasceu num mundo mais ou menos já dividido e a gente acha que as fronteiras dos chamados estados nacionais é algo cristalizado né não existe possibilidade de pensar um mundo diferente que não seja um mundo onde os países estão recortados e separados um do outro isso é absolutamente equivocado absolutamente equivocado ou seja tudo o que o mundo mostra para nós hoje e a pandemia está mostrando para nós hoje que a busca do local a busca das identidades regionais que a busca de criar soluções que sejam adaptadas a cada local a cada natureza a cada paisagem é isso que vai nos dar resiliência para nós nos adaptarmos melhor para nós sobrevivermos para o antropoceno para nós criarmos uma nova sociedade e as bio-regiões que não é um processo novo já é uma teoria pelo menos lá da década de 60 70 mas que ficou adormecida ela é a bio-região é uma discussão que traz de volta essa questão central ou seja o que eu tenho que ensinar e o que eu tenho que aprender não é nem ensinar o que eu tenho que aprender sobre a natureza e o território eu tenho que conhecer que natureza é essa que garante a minha vida neste lugar está certo ou seja eu não tenho que ficar estudando a história da revolução americana eu não tenho que ficar estudando sem que eu conheça exatamente os princípios que sustentam a vida humana aqui onde eu moro então isso para nós é uma é uma mudança completa de olhar né é uma é uma outra perspectiva de eu compreender o que é natureza o que é sociedade o que uma tem a ver com a outra e como é que nós vamos avançar para o futuro a última questão para a gente partir para o nosso fechamento Adriano é é uma questão na verdade são é um misto que é do Gustavo e do Rafael é a ideia é frente ao que nós discutimos hoje né primeiro é o que devemos abrir mão desse mundo pós-capitalista e pós-pandemia na sua opinião e a outra é de que maneira né fazer frente a essas condições neoliberais que serão necessárias ser enfrentadas então parece coisa de paulista né então é sabe que a pandemia tem nos ensinado muitas coisas como eu já comentei aqui e uma das coisas que eu fico feliz de ver quer dizer a gente fica triste com um monte de coisas né mas eu confesso que tem uma coisa que está me deixando muito feliz que é eu perceber apesar de todos os problemas que isso pode trazer e vai trazer mas eu perceber como o modelo capitalista de produção é frágil e vulnerável ou seja se se você me fizesse essa pergunta há sei lá há 10 anos atrás eu ia estar muito mais pessimista na minha resposta de dizer assim cara esse sistema que aliou né a ciência moderna porque a modernidade ela junta duas coisas importantes né a ciência ela não é naturalmente capitalista a ciência moderna ela se aliou ao sistema econômico capitalista a partir do século 19 para ampliar a rentabilidade do capital então aí a economia capitalista e a ciência caminham juntas desde então mas não quer dizer que elas têm nascido juntas de forma alguma o conhecimento ele ele é muito superior ao modo de produção né mas assim a gente que faz militância que discute e lê né no meu caso aí pelo menos desde os anos 80 a gente está a gente está lendo discutindo e tentando enxergar o fim desse dessa loucura que nós vivemos né eu era muito mais cético em relação a esse fim porque que eu dizia não esse sistema está consolidado o capitalismo ele se reinventa né no no pico das crises do capitalismo aparece sempre uma grande novidade e as pessoas embarcam nessa novidade e aí o capitalismo ganha um fôlego e é assim que ele vai de uma crise a outra crise só que quando você analisa o processo histórico você percebe claramente e as pandemias podem ser uma das variáveis que nos fazem entender isso né você você enxerga claramente primeiro que o período entre uma crise e outra eles estão cada vez se estreitando mais né ou seja o capitalismo ele sai de uma crise para entrar na outra e isso de forma cada vez mais intensa e isso significa que a capacidade do capitalismo se reinventar está diminuindo né e está se esgotando e agora nós estamos vendo e aí o mundo foi obrigado a ver né que em três meses de uma pandemia bom estou exagerando três meses quer dizer três meses a partir do momento em que ficou forte na China né mas no caso brasileiro aí praticamente dois meses de distanciamento de redução do da economia nós já temos nós já temos uma condição de uma economia de joelho né nós já temos o grande capital hoje eu estava vendo a Avianca a segunda maior empresa aérea né da América do Sul a Avianca Internacional pedindo recuperação judicial quer dizer você tem até o grande capital hoje extremamente impactado por dois meses de pandemia então o capital na verdade esse monstro né essa coisa do capital global das grandes corporações ele talvez possa ser muito mais frágil do que nós imaginamos que ele de fato é a grande questão eu acho que o desafio desse processo é que a força do capital não está no capital a força do capital está na narrativa que o capital constrói na cabeça das pessoas se as pessoas acharem que elas podem sair dessa pandemia para retomar o mundo tal como ele era no final do ano passado elas vão fazer de tudo para que isso aconteça e isso só vai acelerar o início da próxima pandemia isso eu não tenho dúvida nenhuma porque veja quando eu falo por exemplo de micro-organismos inativos há 30 40 50 mil anos que estão ressurgindo na Sibéria eu estou falando de uma região que por estar perdendo gelo é uma região onde hoje o extrativismo mineral mais avança então novos campos de petróleo e gás natural no Alasca na Sibéria enfim no círculo Ártico vão para além do problema do derretimento simplesmente eles escavam uma profundidade tão grande que traz à tona elementos que nós não podemos nem imaginar e mais do que isso as rotas comerciais de navios trazendo produtos da China ou levando produtos agrícolas para a China são muito mais curtas e muito mais baratas se elas começarem a andar pelo polo Ártico pelo círculo polar Ártico já parcialmente derretido então esta região que é uma região extremamente frágil que estava mantida numa estabilidade homeostática por milhares de anos em função do gelo é uma região que está sendo devastada hoje e que vai ser incorporada nas rotas do comércio internacional portanto é óbvio que poderá vir dali a nova pandemia sabe-se lá do que então assim de novo eu vou repetir algo que eu disse antes e que não tem como dizer diferente nós não temos receita para os processos nós temos que construir esses processos o que a pandemia está nos mostrando de cara está nos mostrando hoje que quem tem resiliência em termos de soberania alimentar está muito melhor do que quem tem independência então a soberania alimentar para nós hoje e soberania alimentar não é só produzir o seu alimento mas é produzir o seu alimento com qualidade ela nos dá muito mais capacidade de resistir e resistir com um corpo saudável resistir com uma taxa mais baixa de câncer porque a quantidade de agroquímicos que este governo criminoso tem liberado neste país é algo para reduzir a qualidade de vida absurdamente desta população ou seja é para adoecer a população então a biogeografia ela também vai entrar nessa discussão nós queremos vida nós queremos vida saudável e o que nós temos que abrir mão gente eu acho que a nossa experiência de confinamento está nos mostrando o quanto nós podemos abrir mão de um monte de coisa eu acho que nós temos que começar a pensar naquilo que nós não podemos abrir mão e que é exatamente o que nós estávamos abrindo mão e muito que é o afeto que é a saúde que é a capacidade de se emocionar por quê? porque todo processo de reflexão todo processo de criação ele deriva do emocional pessoas estressadas e doentes não produzem não são pessoas criativas elas são zumbis e nós estávamos e estamos nos tornando zumbis deste modelo de produção então eu acho que essa é uma boa dica para nós começar a pensar o que que nós não podemos abrir mão não podemos abrir mão de nós não podemos abrir mão das pessoas que nós amamos porque é daí que vai vir a mudança é da luta por um mundo onde as pessoas que nós amamos estejam presentes estejam saudáveis estejam bem estejam felizes e isso inclui quando eu falo das pessoas que nós amamos não é só nossa família é também os nossos animais é também sabe é uma outra forma de nós olharmos o mundo é a empatia com o mundo e eu acho que é é um pouco isso e de novo eu vou dizer isso é uma episteme híbrida não me perguntem se isso é biogeografia ecologia geografia agrária geografia cultural que diabo é mas mas essa é a demanda híbrida que está posta para nós geógrafos e nós temos a capacidade de compreender isso nós temos nós temos a história e o episteme necessária para nós estruturarmos um um campo de de pensamento complexo né e eu acho que essa é a desculpa a erva do chimarrão mas essa é a tarefa que está colocada para nós muito bem Adriano nós chegamos a quase duas horas de um bom diálogo de coisas novas proposições novas desafios e acima de tudo a ideia de instigar o pensar novo essa atividade tem nos dado um privilégio de poder dialogar com colegas de várias partes do país ao mesmo tempo o que você deixaria de mensagem para os geógrafos que nos escutaram hoje Adriano além dos livros que você indicou e esses temas novos que você coloca olha Charlie sabe que às vezes a gente nessa caminhada da da geografia né e aí já se vão quase 30 anos às vezes a gente se depara com alunos bastante indecisos em crise né e na dúvida do que fazer e para onde ir e eu sempre respondo para os alunos a mesma coisa aonde estiver teu coração teu corpo tem que estar junto então assim eu acho que sinceramente né eu não estou muito preocupado assim claro que eu estou preocupado mas não importa muito aonde nós vamos chegar né daqui para frente eu acho que importa essencialmente o que que nós vamos fazer para chegar onde nós queremos e assim se nós vamos chegar lá ou não é uma outra discussão mas a gente eu acho que tem que ter o pé né na estrada e o coração acompanhando o pé no sentido de de caminhar um passo de cada vez dentro de um mundo que seja melhor né dentro de um mundo que seja seja menos escravo da produtividade da lucratividade né o Bauman dizia para a gente que o Bauman tem um dos livros dele que é vida para o consumo né e que que eu acho fantástico porque ele diz assim que o grande segredo é o fato de que todo mundo acha que é consumidor né todo mundo acha que está nesse mundo para consumir algumas coisas e no fundo as pessoas não se dão conta que elas não são consumidores ao serem consumidores elas se tornam mercadoria ser consumida e aí as pessoas fazem de tudo para serem consumidas pelos outros e isso significa inclusive a possibilidade de você anular quem você é então assim eu acho que a essência do que eu queria dizer é que nós precisamos construir uma biogeografia nova renovada numa perspectiva híbrida como eu estava dizendo numa perspectiva que dê conta das demandas que esse mundo complexo nos coloca mas nós temos que fazer isso com alegria nós temos que nós não temos que fazer isso de uma forma protocolar nós temos que fazer isso como pessoas apaixonadas pelo mundo porque é somente a partir da paixão pelo mundo que nós vamos reencontrar algo que nós perdemos lá no século XIX porque a geografia enquanto ciência ela só foi criada por conta da paixão dos geógrafos em especial do Hundert pelo mundo pela natureza e a partir do momento em que nós abandonamos a paixão nós abandonamos o sentimento nós abandonamos a perspectiva do todo para nós nos dedicarmos a uma ciência positivista de catalogação de classificação de modelos estáticos nós nos afastamos da realidade do mundo e aí o mundo está do jeito que está então eu acho que é esse o caminho diálogos online em tempos de covid-19 chegamos ao final dessa edição com o professor Adriano Figueiró o professor Adriano Simons estava aqui conosco também além de tantos outros aproveito para deixar o convite para a semana que vem semana que vem quem conversará conosco é o professor Douglas Santos conversará direto lá da Espanha a reinvenção do espaço em tempo da pandemia Adriano muito obrigado como sempre é um bom ver você bom conversar com você igualmente espero que o projeto do projeto de geografia tenha nos dado essa oportunidade em momento de isolamento social não só rever os amigos mas também contribuir na formação de geógrafos e novos geógrafos fiquem bem muito obrigado em casa até a próxima um abraço a todos uma boa noite